O microfone fica a menor de 20 horas, 21 horas e 6 minutos, temperatura na praça 13 de dezembro 12, 11 graus e 9 décimos neste momento. Avisar os meninos do estúdio, que estão no estúdio na mesa redonda da Caridinha FM, todos os microfones estão abertos. Bom dia, vamos fazer uma volta rápida. Boa noite, Pata. Se a gente apresentar, vai ter tempo para isso. Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite, Marano. Boa noite, Alan. Boa noite, Alan. Alan. Alan, Japa. Alan, Japa. É o Japa, o famoso Japa. Então, é Japa ou é Alan? Vocês resolvem depois. Boa noite, Marcelo. Boa noite. E foi bem bacana, teve um resultado muito bom, a gente faz os intercâmbios com outras cidades, em todo o estado e em outros lugares também. E a ideia é fomentar a cena local da cidade, né? Que às vezes a gente fica esquecido, né? Com a gente ser auto... Código de área 51, 9797-9391. MSN, rádio, arroba, carijinho, fm.com.br. Telefone do estúdio. Código de área 51 também, 3742-1449. Nós estamos aqui com o coletivo alto-falante cultural. A nome, a prenome, a sobrenome. Isso aqui é coisa para embaixador. Pata, Daniel, Marano, Alan, o Japa, Marcelo e Jean aqui nos estúdios. Quem é que está com a... Quem é que é a vez? De quem? Eu gostaria de... Continua. Agora sim, Pata, agora sim. Vai lá. É problema da peça que está atrás aqui da mesa. Pata, eu gostaria de destacar também um dos nossos motivos de estar aqui hoje, que é o show de hoje à noite, né? Que vai acontecer lá no bar do Andres, na Lancheta Pical, que é um evento do nosso coletivo, né? Você sai daqui e vai para lá? Exato. A partir das 11 começa lá, a Superfusa vai fazer a abertura da festa e depois a gente tem a Humanish, de Curitiba, né? Ela está aqui do nosso lado já. Vai comentar um pouco daqui a pouquinho. que faz parte da nossa torneira. E a gente quer sortear o ingresso. É, começamos uma semana e oito dias atrás. Foi... Quinta-feira, dia 11. Foi de quinta-feira, dia 11. A gente começou em Curitiba. Às sexta, descemos para Rio do Sul. Sábado, John e Ville. Domingo, Floripa. Segunda, Floripa. Terça, viajamos para Caxias. Quatro, tocamos em Caxias. Ontem, tocamos em Erechim. Hoje, Sobradinho. Amanhã, Pelotas. Domingo, Esteio. Segunda-feira, Porto Alegre. Teatro Mário Quintana fecha a turnê. São... Foram 11 shows em 12 dias. Quer dizer... Nossa! Vai rolar. Vai rolar. E Barbosa é... Eu sei para enviar já Roberto Carlos, R.E.P.N. Esse disco que nós estamos divulgando na turnê, a gente gravou em 2010, com o Carlos Trilha, que é um produtor bem legal, Manezinho, de Floripa. Só que mora no Rio de Janeiro há muito tempo já. Ele trabalhou com o Renato Russo, trabalhou com o Marisa Monte, trabalha ainda com o Marisa Monte. E ele aceitou produzir a nossa banda e gravamos 12 músicas. E agora estamos dando turnê para divulgar esse som, essas músicas. Vamos supor, mas se estivesse em São Paulo, você ia para descer. Vamos descer. Então, vamos supor, a gente organiza todo o jantar, organiza toda a festa, todo o evento, e a hospedagem solidária para que eles possam descer com tranquilidade, com um bom som e fazer um bom show. Isso acontece com Ponta Grossa, vai acontecer com todas as cidades da Valor. Com o Pata aqui em Sobradinho. Entendeu? Essa é a ideia, é de organizar, porque antigamente não tinha, antes do coletivo era muito difícil as bandas fazerem turnê, né? Hoje é possível justamente pelo Fora do Eixo estar em várias cidades do Brasil inteiro, onde você consegue, cada cidade tem um produtor e fazer uma festa de nível legal para receber a tua banda, o teu espetáculo, o teu lançamento de livro e por aí vai. Mas isso, Marano, já é uma organização. É uma grande organização. Fora do Eixo hoje tem um peso e um nome no Brasil que, de seis anos para cá, cinco, seis anos para cá, a cena do rock. Carnidinho FM, 104.9, 100% Nossa Terra Terra. Eu queria também agradecer, em nome do Bando Manish, ao Igor que está ali no hotel escutando o rádio, e ao Fabiano Ferronato, ao Alvaro Iguohama, toda a equipe, Daniel Duarte, ao Cabal, muito obrigado ao Cheio também, muito obrigado Pata e todo o coletivo alto-falante pela recepção e pela noite que vai ser linda. Com certeza. A gente agradece de fundo do coração ao querido Andrés, né? Andrés. 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 Foi muito bom, ele fez um porco no tacho lá, rapaz, que está bom demais. A vida continua agora, a gente vai continuar essa turnê e pretendemos voltar para Sobradinho, quem sabe, né? Daqui a um tempo, voltar para cá para fazer mais som. Para quem não conhece o som, que os discos já foram, inclusive a Luciane ganhou a camiseta, né? Foi isso? Isso. Então, quem não conhece o som, quiser baixar, www.humanish.com.br Lá você tem todas as informações, Facebook, Twitter, agenda, fotos, vídeos, tudo. Inclusive, domingo, o Cabala se comprometeu de botar o vídeo de Sobradinho na internet. Pata, Daniel, Marano, o Alan, o Japa, o Marcelo e o Jean. Coletivo, alto-falante, cultural, o Manish, o Manish, em Curitiba. É isso aí, é nóis. Muito, muito, muito. O que mais? Obrigado. 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 Não é, Capitão Geríssimo?